Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos dar início a mais um vídeo com as sobrinhas. Hoje eu vou estar produzindo aí um tapete usando essas minhas sobrinhas lindas aqui de amarelo. Gente, já vou falar para vocês, não repara na minha voz fanha, porque eu tô meio gripada, tô com o nariz entupido, tô com dor de garganta. Esses dias aqui na minha cidade fez bastante calor e eu amo sorvete. Então, me joguei no sorvete, foi picolé, foi sorvete em massa e aí já viu, né? Deu dor de garganta e agora eu tô um pouco gripadinha. Então, meu nariz tá super entupido e a minha voz fica estranha desse jeito. Vamos dar continuidade aqui no vídeo, né? Porque senão eu entro em outros assuntos e fico falando até não querer mais. Vou usar aqui essas sobrinhas de amarelo. Eu tenho esse amarelo aqui, que é só um pouquinho, que é uma cor bem linda. Esse daqui, pra mim, eu acho que ele é o amarelo canário. Olha, gente, um amarelo bem vivo, bem lindo. Tenho esse outro amarelo aqui, que da embalagem falava que era amarelo ouro. Só que, pessoalmente, ele tá uma cor bem apagadinha, mas, né? Eu tenho que tá usando ele. E tenho aqui também esse mostarda maravilhoso. Já fiz aqui o square dos meus dois tapetinhos, né? Que, como vocês sabem, agora eu tô fazendo bastante tapetinhos ou parzinhos, né? De tapetes. E olha, gente, que lindo que ficou, parecendo uma margaridinha, né? Ainda não sei o modelinho que eu vou escolher aí pra tá fazendo esse tapete, mas assim que eu terminar, eu venho aqui mostrar ele pra vocês, né? Falar peso, medida e o valor de venda também. Pessoal, eu já finalizei aqui os meus dois tapetes e eles ficaram lindíssimos. Eu fiz esses tapetes bem rapidinho e eu amo fazer esse modelo porque, pelos outros que eu já fiz, é um modelo bem econômico. Então, agora eu vou estar aqui pesando pra gente ver se esses aqui também ficaram econômicos. Então, eu vou estar pesando aqui um tapete. Esse tapete ficou pesando 275 gramas. O outro tapete ficou pesando 281 gramas. E agora os dois tapetinhos? Os dois ficaram pesando 556 gramas, tá bom? E o modelo escolhido foi esse lindo maravilhoso. Eu ainda não consegui arrematar ele porque eu acabei de fazer esses dois tapetinhos e já vim aqui gravar pra vocês porque ainda hoje eu tenho que postar esse vídeo, né? E, gente, olha que lindo que ficou esse modelo nessa combinação de cores, gente. Amei demais, eu tô babando nesse tapete aqui. Eu conheço ele como tapete BBB, mas esse daqui tem uma modificação. Eu segui a videoaula lá da Janine Freitas e a modificação nesse tapete é que em vez de pontos altos, né, juntos aqui nessa parte, é lequinho de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E eu acho que desse jeito aqui o tapete fica bem mais bonito, bem mais charmoso. Agora eu vou estar aqui medindo pra gente ver o tamanho que esses tapetes aqui ficaram. Então vamos lá. Ele ficou medindo 63 centímetros e de largura ele ficou com 42 centímetros, tá? Quase 43 centímetros. Ficou num tamanho muito bom. Como vocês sabem, eu estou aí trabalhando com as minhas sobras e eu tô querendo mesmo tá fazendo tapetes um pouco menores, né? Pra tá sendo aí o chamariz... Eu chamo de chamariz, né? Eu aprendi com as amigas aqui do YouTube. Pra tá sendo aí o chamariz das outras peças que eu tenho aqui um pouquinho mais caro. Vamos aqui medir o outro pra ver se ficou no mesmo tamanho. Eu achei que o caimento dele ficou ótimo. Não ficou emborcado e nem ficou embabadado. Esse aqui de comprimento ficou medindo quase 64 centímetros. E de largura... 43 centímetros de largura, tá bom? Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o tanto que me sobrou de barbante, né? Algumas sobras tinha um pouco mais e uma outra tinha bem pouquinho. Foi esse amarelo aqui que eu passei aqui no início, né? Nos dois tapetes e me sobrou apenas este daqui. Que eu vou tá juntando ali pra tá fazendo aquele tapetinho bem colorido que eu amo. Do outro amarelo, do big cone, me sobrou esse daqui. Já tá dando aqui, ó, pra tá vendo o cone. Mas eu creio que dá pra fazer aí... Tá juntando, né? Com mais sobras e tá fazendo outro tapete. E do mostarda, me sobrou esse tanto aqui. Tá bom, gente? Olha aí. Ainda me sobrou, né? Sobrinhas pra tá fazendo outras peças lindas. E então, pessoal, o que vocês acharam desse tapete aqui? Me deixa aí no comentário se você gostou do modelo, se você gostou aí da combinação de cores. Eu tô, assim, apaixonada. Aqui no meu square, as florzinhas, eu não sei se eu falei pra vocês, mas é uma flor rasteirinha. Eu prefiro tá fazendo esse daqui do que o quadradinho da vovó. Eu acho que nesse formato, né, de square fica bem mais bonito, bem mais charmoso. Antes, eu segui a videoaula da Camila lá do canal Atelier Doce Crochê. Se eu não estou enganada, o nome desse square aqui é Flor Rosália, tá, gente? Do canal Atelier Doce Crochê. Lá tem a videoaula. Mas eu vou achar e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Vou deixar o link do tapete também pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Porque, como vocês viram, é um modelo muito simples e muito econômico, gente. Gente, amei, amei demais fazer esse modelinho e, com certeza, eu vou pegar ali as minhas sobrinhas pra tá fazendo outro paizinho de tapete. Se não, né, eu vou tá fazendo aí um tapetinho avulso. Então, eu fiz aqui os meus squares. E nesse amarelo aqui, os dois amarelos são amarelo ouro, mas são de marcas diferentes, tá? Olha aí a diferença. Esse amarelo aqui é bem mais bonito, né? E esse é mais puxadinho aí para o mostarda. Então, nesse amarelo aqui, eu trabalhei seis carreirinhas. Nesse outro amarelo, eu trabalhei cinco carreirinhas. E vim fazendo o bico aqui de quatro carreiras, tá? Deixa eu mostrar esse bico mais pertinho pra vocês. Porque eu fiz uma modificação lá da videoaula. Na videoaula, ela faz igual quatro carreiras. Mas, nessa última carreira, ela coloca picô. E no meu aqui, pra ficar mais econômico e bem mais rápido, eu não coloquei picô. Eu simplesmente fiz ponto alto separado por uma correntinha, tá bom, gente? Olha aí. E fica um bico muito lindinho, né? Então, vamos lá para o valor de venda desses meus tapetinhos aqui. Gente, a partir de hoje, o valor que eu vou tá passando pra vocês é como se eu estivesse vendendo no cartão. Vêm muitas pessoas atrás de mim, né, pra tá comprando no cartão. Então, se alguém, né, que vai comprar, tá me assistindo e vê eu passando os valores que se fosse no dinheiro. E ela quer comprar no cartão, às vezes pode dar algum probleminha, né? Então, no cartão a gente sabe que tem uma taxinha aí. E essa taxa, gente, infelizmente tem que ser paga, né? Então, gente, o valor desses meus tapetinhos aqui, cada um individual é no valor de 40 reais e o parzinho sai a 75 reais. Como eu disse, se for no Pix ou dinheiro, tem sim o descontinho aí. Eu acho que um desconto de 10 reais ou um pouquinho mais, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelinho de tapete. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário pra mim, que eu vou ficar muito feliz. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever e vir fazer parte da família Karina Crochê. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!